O estopim para o movimento das mulheres que bloqueiam os portões de entrada do quartel da PM Vitória, segundo o diabo Tiago Bicalho, do 7º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo e diretor social e de relações públicas da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar, foi o descaso do governo com a Polícia Militar. Desde sábado, dia 4, grupos formados por familiares dos militares impedem a saída dos carros de polícia dos batalhões da corporação. O protesto resultou em caos na segurança pública, com 200 roubos de veículos em um dia. A média do Estado é de 20 casos diários e 75 mortes registradas nos últimos dias. A estimativa é da Associação de Policiais e o governo não confirma nem desmente os números. entre os descontentamentos dos familiares dos PMs está a falta do efetivo dos militares em todo o Estado, que hoje é menor do que o previsto. Existe hoje menos de 10 mil PMs. A previsão é de 10 mil e 700, mas a gente sabe que por causa de aposentadorias e suspensão de concurso para reposição tem menos, explica o cabo Bicalho. De acordo com ele, o último concurso feito para PM do Estado aconteceu em 2014. O cabo ainda diz que o salário base de um PM no Espírito Santo é de 2.643 reais, o pior do Brasil, segundo ele. Bicalho ressalta que os PMs não recebem nenhum tipo de benefício como vale alimentação e outros mais. Entre as reivindicações que seriam apresentadas pelos familiares em nome dos policiais, estaria um reajuste de 43% acumulado referente aos sete anos em que não há aumento e um auxílio alimentação de R$ 176,00. Bicalho conta que alguns funcionários chegaram a entrar na Justiça para receber o auxílio de alimentação, mas que o Judiciário suspendeu esse pagamento alegando que o Estado não teria recursos. Nós não temos gratificações desde 2008, ressalta o cabo. Procurado pelo UOL, a SESP, Secretaria do Estado de Segurança Pública e Defesa Social, contestou as informações passadas pela associação. Segundo a pasta, o governo concedeu um reajuste de 38,85% nos últimos sete anos a todos os militares e a folha de pagamento da corporação teve um acréscimo de 46% nos últimos cinco anos. Ainda de acordo com a SESP, a remuneração inicial dos militares da categoria de soldado a subtenente é de R$ 2.646,12, podendo chegar a R$ 7.108,48 no caso da categoria de aspirante a coronel. O salário inicial é de R$ 5.545,78, chegando até R$ 18.197,24. O cabo bicalho destaca ainda que o movimento das milésios dos PMs não tem nenhuma relação com a associação. O movimento é delas, a gente não consegue ter nenhum tipo de controle sobre isso, afirma o cabo. É como se fosse um barril de pólvora. O barril já estava cheio de pólvora e as mulheres acenderam o pavio, comenta ele. Para o sargento Renato Martins, presidente da associação do governo, alega a crise financeira para não atender as demandas, mas nem todas as pautas envolvem dinheiro, como pedido pela regulamentação da carga horária, afirma ele. Segundo ele, essa regulamentação delimitaria uma jornada de trabalho para os policiais, que hoje não acontece. atualmente há uma escala de trabalho com os dias em que deverão atuar, mas não há um número de horas definido para a atuação. Deixe aqui seu comentário, deixe aqui, resiste aqui o seu comentário, dê sua opinião e inscreva-se no nosso canal. Forte abraço!